O Alpinista Um alpinista valente e impetuoso, ele queria cada vez mais e mais enfrentar e vencer todos os desafios e resolveu escalar o Aconcagua, a mais difícil de todas as escaladas e pior, ele decidiu ir sozinho, desprezando a ajuda e a companhia de alguém numa empreitada tão penosa e de tanta dificuldade desgaste e lá foi ele para o Aconcagua, subir, subir só e foi ficando tarde, foi ficando frio até escurecer e a noite era um breu, não era possível enxergar um palmo além do nariz não se via absolutamente nada, zero de visibilidade não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens e ele subindo desesperadamente no frio, pois era o topo que desejava de repente, a cem metros de alcançar o pico do Aconcagua na íngreme parede, um escorregão e ele cai, cai, cai numa velocidade vertiginosa e tem a terrível sensação de estar sendo sugado pela força da natureza um baque o estanca e ele fica suspenso nos ares como todo alpinista experiente ele havia cravado nas rochas estacas com grampos e uma corda de segurança nesse momento angustiante não lhe restou mais nada se não gritar meu Deus me ajuda e de repente uma voz grave e profunda vinda do céu lhe responde o que você quer de mim, meu filho? meu Deus me salva, por favor você realmente acredita que eu possa te salvar? eu tenho certeza, meu Deus então corte a corda que te mantém dependurado houve um momento de silêncio e reflexão o homem se agarrou mais ainda as cordas se fizesse isso eu cairia, senhor no outro dia o pessoal do resgate retirou um alpinista morto congelado agarrado às cordas ele estava exatamente a dois metros do chão se tivesse soltado teria sobrevivido Deus sabe a hora certa de mostrar o caminho que se você quiser se você quiser se você quiser e não gostei ou não gostei de mim que se você quiser